Hoje eu terei que sobreviver no meio da lava com os Digital Circles Mas não é muito fácil, porque nós teremos que aumentar a nossa ilha Porém, a madeira queima Então nós iremos tentar lutar contra o abstrato e a ágata infectada E quem sabe nós podemos sobreviver no meio da lava Tomem, cuidado, não mexam o músculo Porque senão nós podemos cair na lava Você ficou maluco, você não Só tem engraçado quando tá com os outros Olha só, foi o que eu falei Nós estamos presos no meio da lava, galera E agora nós temos que tentar sobreviver aqui E em paz Isso é fácil O que? Como é fácil? Pra mim é fácil, eu consigo voar Eu acho que definitivamente você não consegue voar Eu acho que alguém cortou as asas no canal É, eu acho que o Kane não consegue voar Então, parece que nós vamos ter que realmente sobreviver em um bloco no meio da lava Então, ó, eu vou quebrar o bloco quando eu falar já, tô no pulo, ok? Tá Ok, um, dois, três e já Já Ae, 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 calma lá, calma lá, calma lá Tá Não dá pra colocar um bloco no baú Ae Ai, consegui Boa, eu peguei as coisas que estavam no baú Agora é pra quebrar o baú O que foi? Eu tô sendo empurrado pra lavar Ah, tá Pois é, la... Peraí, galera Negócio de madeira, infeliz Que foi? Peraí, você colocou Você colocou madeira Ué, você queria que eu colocasse o quê? Só tinha isso Ai Pois a madeira queima na lava Ai Troca Você acha que eu não sei disso Ah, é Então porque você colocou toda madeira Eu colocava só um bloco Ué, era a única coisa que eu tinha Ai, cara Você prefere que a gente ficasse um tudo juntinho? Olha só Que razão Agora nós Dá pra nós fazermos espaço com terra Isso aí, ó Galera, vai pegando terra aí, ó Ai, pegando fogo Ok, ok Vai, vai pra lá Vai, vai pra lá Ai Ai Olha Vamos fazer o seguinte, galera O nosso objetivo aqui é tentar sair desse mundo de lava E parece ser um pouco impossível A não ser Se vocês vejam uma vila com um avião nela Ah Tipo aquela ali Hã? Aquela ali Ah, que especial É mesmo Ela tá realmente ali É É É que tem um avião ali É que na verdade eu já sabia É um dos seus meus jogos É mesmo, hein, Ken Pode contar, hein É mais um dos seus joguinhos É, meus jogos? Não, não é Aham Digamos que sim e que não Como assim sim e não? A ideia era ter só vocês aí Eu não sei porque eu tô aqui e sem poder isso também Peraí Então quer dizer que foi você que trouxe nós pro mundo cheio de lava? É Sim Game Ok Você veio pro mundo de lava sem poder voar, cara Ele é espertão, né? A ideia não era essa A ideia era eu poder ver vocês de lá de cima Ah, entendi Olha só Pois pra sua informação Agora você vai ter que nos ajudar a sobreviver aqui no mundo de lava, tá bom? Então pode nos ajudar Isso Mas é complicado isso daí, hein Por quê? Por quê? Porque eu gosto mais de fazer piada Eu adoro de ajudar Ei Olha só Peraí pro Jax, ele adora ajudar as pessoas, né, Jax? Eu não Eu acho que o, eu acho que o Jax, ele gosta mais de, de fazer piada Olha só, hein Tá vendo? A Pominê te deu um botão, mas cuidado, hein, orelhudo É que a Pominê faz isso porque ela quer agradar todo mundo, cara Não, é porque não parecia mesmo Por que se não te empurrando, agradaria você? Não, é agradar você e o Speed Eu não Ah, é verdade É, entendi Tá, mas de qualquer maneira Eu não sou todo mundo Olha só, galera Tem um lado bom e um lado ruim de nós termos aqui um bloco Ah, bom O lado bom é que nós temos uma vila perto O lado ruim é que essa vila está cheia de ágatas infectadas pelo abstrato É mesmo, né, eu deixei ela ser infectada É a Rágata É a Rágata Não, não Ágata Eu, hein, quem vai colocar o nome dela de Rágata? Eu, hein É, foi gerado Então, quem é que gerou esse nome? Eu, hein É, foi... Como é que eu posso explicar pra você? Tá vendo meu olho azul? Ah Não tem nada a ver com a história Ah, tá Pois então nós vamos precisar de ferramentas e armas para lutar contra as Rágatas que estão ali E provavelmente o abstrato que deve estar por lá Ai, como é que você acha que a gente vai conseguir essas ferramentas? Ai, eu não faço a mínima ideia Ó, um plano bom é como que quebrando aquele bloco acabou vindo baú Se nós quebrarmos mais e até vinha outro baú Pode ser que vinha alguma ferramenta, porque veio picareta Mas que ótima ideia, Speed Tô falando, tô falando, tô falando Eu consegui umas terras aqui também, ó Como você foi esperado, pode ficar Boa Beleza Então, ok Me ajuda quebrando tudo isso aí Me ajuda, me ajuda, me ajuda Beleza, beleza, beleza Vamos ver que talvez uma hora chegue o baú Vai quebrando aí Olha só Opa, Omni Oi Tem mais blocos ou acabou? Eu tenho alguns Ah, tá Eu tenho muitos blocos Dá pra nós chegarmos são e salvos ali na vila, ok? Vem conosco É, até lá tudo bem Mas lá eu não tenho muito não Relaxa Que enquanto isso O Kenny está procurando uma espada, um arco Alguma outra arma para nós conseguirmos enfrentarmos a rágata E possivelmente o abstrato, ok? Ok Que saco É sério que a gente vai ter que enfrentar alguma coisa hoje? Mas é claro Ele pode te ajudar, né, Jax? Ao invés de ficar reclamando Hoje é segunda-feira, cara A gente não faz nada na segunda Então que tal? O que foi? Relaxa um pouquinho Se vocês quiserem eu posso cantar uma musiquinha para vocês Ai meu Deus Não Todo dia é isso, todo dia é isso Essa música ruim Não, essa música aqui é muito boa Ai, chegamos, finalmente Ufa Qual? Pegaram? Aham Ótimo Então como recompensa eu darei espadas para vocês Peraí Você já tinha pegado as espadas antes? É... Não Aham Eu sempre guardo espadas no pulso Ó É claro, é claro Anda, me entrega a minha Aí galera Não é muito boa, mas é legalzinha Beleza, já dá pra entrar Eu acho que o... É, e galera Eu acho que o Jax Ele não quer muita espada não Ele tá ali só Eu quero, mas eu quero que ele entregue aqui Eu não consigo voltar e ir pra cima não, cara Oi, galera Eu acabei de ver o abstrato Ai, eu tô pegando também Calma Tem dois portões na minha frente Ok Ai, eu peguei Desculpa Isso aí, obrigado Ok Então agora, galera Vamos tentar chegar naquele avião Vem comigo, vem comigo, vem comigo Tá bom Vamos nessa Tá bom Tá bom Tá, fecha a porta e corre Ai, eu tô pegando avião Eu tô pegando avião Eu tô aqui Oi Peraí Ah Corre já Por que você tá pegando o avião Era pra você tá ajudando a gente a combater os bichos O avião tá sem gasolina O quê? Peraí, você ia fugir sem a gente? Não, jamais Bora aí, acabar com as rácatas que estão aqui E também com o abstrato, galera Vamos Acaba com ela Tem logo umas três rácatas Mas não tem ninguém aqui pra me ajudar Eu tô queimando, eu tô queimando Ai, ai, ai Eu tô ajudando o Kane E ninguém ajuda, hein Ah, tá Slank, Kane Vamos embora, vamos embora Acaba com as rácatas Ai, o abstrato O Kane não tá atrás de mim Corre, Jax Ô, Jax, tenta distrair o abstrato Enquanto eu e o Kane e a Pome Vai ter outras rácatas que estão aqui Que elas vão nos atrapalhar Como é que eu vou distrair o abstrato? Ué, é só você Socorre nele Isso Pra quem te quero Você é bom me fugir É Tá bom, tá bom Boa, ai, mas O abstrato ainda tá atrás dele ali, cuidado Ó, eu acho que tem mais rácatas pra cá Ai, tem um monte de rácatas Ok Vai, Sid Vai, Sid Pera aí Em vez de você torcer pra mim Que tal você me ajudar, hein Ah, você quer que eu torça pra rácatas? Não Eu quero que você me ajude em bater nelas Eu, hein Apoio moral é a melhor ajuda que se pode ter Então você fica feito Ai, cara Tá bom Olha só Anta logo e me ajuda a bater nas rácatas Agora Nós estamos quase acabando com todas Relaxa O Kane tá aqui Galera O abstrato Chegou Atacou Ataca Enfrenta ele Enfrenta ele Vai Não É o abstrato, Kane Ah Ah, entendi Então é esse daqui, não é Não É o cavalinho Abstrato Claro, Jax Vem aqui fora Ah, beleza Eu tô aqui, ó Ok, agora nos ajuda a acabar com o abstrato, cara Vai, Jax Eu não vou ajudar, não Vocês não me ajudaram aquela vez? Ah, é? Eu vou ajudar Ah, não Oi, Jax E sem contar que o Speed ia fugir sem a gente Eu tenho certeza disso O quê? O quê? Você faz isso, hein Não, eu não iria fugir sem você Jamais iria fazer uma coisa dessa Vocês estão me ajudando Quem eu iria deixar pra trás era o Jax Ah, mas eu tava com o Jax Ah, então tudo bem Isso aí Eu não gosto de mim Boa Acabamos Uh Olha só o que eu tenho aqui Esse abstrato ficou difícil Gasolina Rapaz, foi impossível derrotar esse abstrato Ele é muito poderoso, galera Pois é Eu tô cansado Onde é que você tá indo? Onde é que você tá indo? Ué, tô indo aqui pegar o avião, né Eu, hein Agora vamos levar o avião aqui para uma pista reta Onde ele possa levantar voo Ok, volta aqui Beleza Hoje a gente tem mais Agatha Ah, meu Deus Agora tem outras Agatha A gente achou Ok, vamos lá, galera Tem outras de elas Sai da frente, vamos Vambora, 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 vambora Speed Oi, Speed Não, pé Speed, volta aqui Galera, sinto muito Mas parece que o Jax está com vocês E eu não colaboro com o Jax Ai, querido, até mais Eu sabia que ele ia fugir, pessoal A gente tem que prestar atenção Mas assim, é culpa do Kane Por causa que... Peraí, como assim o Kane tá voando? Ah, eu menti para vocês Só queria participar um pouco da brincadeira Mas agora tá chato Kane, vem na gente Vem, Kane Eu vou pegar o avião primeiro Até mais Oi, que bom, galera Antigoso Até mais, Jax